Fala pessoal, beleza? Hoje eu comprei esse aqui, ó. Fala que vem 50 unidades. Vamos ver se vem 50 mesmo? Vocês contam comigo? Vem cá, vamos contar. Tá lacrado, ó. Eita, nóis! Aí, ó, tirei. Vamos abrir aqui, ó. Vamos contar, vamos ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Esse vem 50 certinho. Vamos lá. Eu vou estar gravando mais vídeos para vocês de outros produtos também, para ver se eles estão colocando certinho, tá? Não deixe de compartilhar. Curte. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.